Chegou a semana da independência! Duas independências! Como assim? Porque nessa semana vai ter muita gente declarando independência do aluguel! Trilegal é o título de capitalização da clube com doação para a pai. E no domingo tem edição especial com duas casas no prêmio principal. Além de um carro e mais uma casa! Trilegal, chefe! Sua vida, muito mais! Trilegal!